Vídeo novo no canal! Mulher se reaproximando de William Bonner! Será a Fátima Bernardi? Uma nova criança no caminho de William Bonner! Será que ele vai ter mais um filho? Ou neto? Veja o que vai acontecer com o William Bonner neste final de ano e início do ano que vem em essas incríveis previsões! Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos. Bem gente, ontem foi eleições no Brasil, espero que vocês tenham votado consciente, espero que o candidato que vocês tenham votado esteja, já ganham a eleição em algumas capitais, mas algumas capitais vão ter ainda o segundo turno, vamos ver o que vai acontecer realmente. Mas o importante é que o nosso Brasil saia desse estancamento e volte a crescer como antigamente, nosso querido Brasil. Bem, não vou falar mais nada, gente, eu convidei a sensitiva Bianca, uma das grandes do Brasil, para fazer algumas previsões para o William Bonner, gente. Eu quero saber o que está acontecendo com o William Bonner, né? Gente, vocês não têm ideia do que ela falou, aí eu nem vou, nem vou adiantar a história para vocês. Vou aproveitar, vou deixar o link do canal da sensitiva Bianca aí debaixo, para vocês seguirem ela, se quiserem uma consulta com ela também. Todas as informações estão no link do canal dela aí debaixo, vocês podem clicar lá e ela vai tratar vocês com muito carinho e muito respeito. Vamos ouvir! Olá, bom dia, galerinha aqui do canal. Namastê, gratidão e mais um dia está aqui com vocês. Bianca Sensitiva, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um pouco de previsões para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Sensitiva, trabalho com espiritualidade no Baralho Cigano, em vários oráculos, trabalhos amorosos, enfim, muita coisa sobre a espiritualidade. Abertura de caminhos, limpezas. Bom, a gente espantar aquilo que não presta da vida da gente, né? Que nem eu falo, quando alguma coisa se afasta da gente, é o sinal da oração. Livrai-nos, Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre o William Bonner. O que que vem para o William Bonner, final de ano, começo do ano que vem. Vejo ele confuso, mexendo com alguns papéis, tendo alguns problemas de saúde, tá? Vejo algo relacionado ao passado dele, voltando à tona. Verdade contra mentira, muito na vida dele, muita inveja. Depois de muita luta, muito choro, muito sacrifício, muita batalha, eu vejo algo relacionado ao passado dele, se aproximando a ele. Uma mulher morena, clara, dos cabelos até o ombro, tá? Se aproximando, buscando conversa, buscando orientação, buscando conselhos com o William Bonner. Vejo um companheirismo chegando a ele, ele firmando algo muito sério, tá? Um casamento, um batizado, algo relacionado a isso, uma criança, tá? Chegando no caminho dele. Uma criança, que eu falo, pode ser filho ou neto, tá, gente? Relacionado à linha espiritual do William Bonner, tá? Muita negatividade no caminho dele, muita inveja, pessoas sobrecarregadas, pessoas que estão no caminho dele, trazendo problemas, tá? Muita discórdia na vida amorosa, vida amorosa dele tendo muita discórdia, ele tendo muitas desilusões. Vejo algo relacionado ao passado dele, trazendo choro. Verdade contra mentira, ele descobrindo alguns segredos ainda, sobre alguma coisa relacionada à vida amorosa, que vai deixar ele muito abalado. William Bonner, cuidado com pequenas quedas, acidentes, tá? E até mesmo roubo, a mão armada próxima a você, tá? Vejo uma parceria logo, logo com uma mulher, tá? Uma mulher loira dos olhos claros, uma parceria profissional com você. Um homem falso na sua linha, te dando grandes problemas, tá? Uma pessoa obsessiva, uma pessoa que tem inveja de você, uma pessoa que sempre te coloca em maus bocados, uma pessoa que está sempre observando a sua vida, cuidando dos seus caminhos, seguindo os seus passos, mas para te copiar de uma maneira, de uma maneira assim, que não uma maneira, é uma inveja, não é uma inveja branca, que nem eu falo. É uma inveja que ele quer tudo o que você tem. É um homem próximo a você, tá? Uma parte profissional. Inhansã e Obaluaê tomando conta do seu caminho em 2021, tá? Trazendo cuidado com Inhansã, porque Inhansã é muito boa, ela traz novas fases na vida da gente, mas ela carrega muito egum, tá? Então, se a pessoa não for doutrinada psicologicamente, ela acaba sendo acarretada de egums, tá? Vejo uma grande colheita em cima aí, vejo vendas de algum imóvel também, algo relacionado a fora do país, William Bonner, chegando para você, uma conquista com portas abertas, tá? Um feitiço na sua vida, William Bonner, de trás, lá atrás, quando você tinha os seus 17 anos, tá? Uma mulher fez um feitiço para você, tá? Uma mulher fez um feitiço para você, para tentar te amarrar, tentar te conquistar, te seduzir, algo relacionado à vida amorosa. Isso traz alguns bloqueios ainda. Por isso que você não consegue ser feliz na vida amorosa, e não vai ficar com ninguém nesta vida, tá? Porque você tem algo relacionado a vidas passadas, com Fátima Bernardes, tá? Resgates que não foram cumpridos ainda. Isso é o que a espiritualidade me mostra. Beijos e fiquem com Deus. Bem, meninas e meninos, e aí, o que vocês acharam dessa história toda? Misericórdia, hein? Coisas boas, coisas ruins, né? Mas esperamos que tudo saia bem para o William Bonner, porque realmente é um grande jornalista, um cara que merece ser muito feliz. Não é isso, gente? Muito obrigado por estarem aqui comigo. Vou deixar agora minha música nova para vocês ouvirem. Gente, eu queria pedir para vocês também se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo para outras pessoas conhecerem, nos grupos do WhatsApp, também no Facebook. Me ajude a chegar aos 400 mil inscritos até o final do ano. É possível, só depende de vocês. Olha a minha música aí. Você sabe o que eu tentei, por muitos anos do seu lado eu aí fiquei, mas tudo na vida tem um fim, mesmo que esse fim eu não tenha escolhido. Eu sinto você, eu amo, eu quero você, eu precisar de você. Eu quero você em minha vida. Eu vi o que você saiu todo dia. Eu acho que você está aqui ao meu lado. Não tem sido fácil viver longe de você, passos de rastro aqui tentando sobreviver. Te amo, e sempre te amarei. Amém, meu amor Amém, meu amor I'm missing you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem um fim Mesmo que esse fio não tenha escolhido I'm missing you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side Asas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo I'm missing you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you're here by my side